Reumatismo no sangue é uma expressão antiga que costumava ser usada para se referir a várias condições reumáticas e autoimunes que afetam as articulações e os tecidos conjuntivos. No entanto, o termo não é uma descrição médica precisa e caiu em desuso na comunidade médica. Hoje em dia, as condições reumáticas e autoimunes são mais especificamente diagnosticadas e classificadas com base em critérios clínicos, exames laboratoriais e características específicas. dos sintomas do paciente. Alguns exemplos de doenças reumáticas e autoimunes incluem artrite reumatoide, lupus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante e muitas outras. Se você ou alguém que você conhece está enfrentando sintomas de dor nas articulações, inchaço, rigidez ou outros sintomas relacionados às articulações e tecidos conjuntivos, é importante procurar um profissional de saúde para obter um diagnóstico adequado e discutir opções de tratamento. O tratamento adequado pode depender do diagnóstico específico da condição, portanto, é fundamental obter orientação médica para lidar com esses problemas de saúde. O tratamento adequado pode depender do diagnóstico de saúde. O tratamento adequado pode depender do diagnóstico específico da condição de saúde. O tratamento adequado pode depender do diagnóstico específico da cidade. O que é isso?